E pra comemorar o dia do café, uma receita deliciosa. Um cheesecake de doce de leite com café finalizado com chocolate amargo que fica uma delícia. E o modo de preparo não é complicado, basta triturar a sua bolacha até atingir esse ponto aí, misturar com a manteiga até que fique em ponto de uma farofa grossa, exatamente como a minha aí, que você consegue moldar. Feito isso, em uma assadeira de fundo removível pra ficar mais fácil, você vai forrar toda a base dela e bater todos os outros ingredientes da legenda do vídeo. Quando tiver bem homogêneo, igual esse ponto meu aí, só então você vai entrar com a farinha e misturar muito bem. Despeje na sua assadeira já com a massa e leve pra forno pré-aquecido por 40 minutos. Finalize com raspas de chocolate amargo, fica uma delícia, inclusive pra acompanhar aquele cafezinho coado. A textura desse cheesecake fica incrível, o toque do doce de leite com o fundo do café é inexplicável. E as lojas confiança estão lotadas de opções de cafés pra você e o site também, pra você pedir no conforto da sua casa. São mais de 150 opções em cafés. Então, corre pra loja ou pro site, garanta os seus ingredientes e bora preparar um cheesecake pra comemorar esse dia em grande estilo. E aí E aí